Oi turma, hoje é terça-feira soltar um tanto de peixe aqui para a turma Hoje temos 6, 7 pescadores aqui no Pesqueiro do Pedrinho É chegar e fazer a pesca Vai soltar um tanto de peixe para a turma e está chegando mais gente A turma está firme e forte aí, oicida Vários pescadores E aí migão Beleza, a turma já está firme aí no pé do eita Não pode Bom dia, vamos E aí migão, beleza, vamos Que coisa de louco